Falando de moda aqui na Sapato, em Ribeirão Preto, e hoje vocês vão ver as novidades que chegaram. E não são poucas. Luciana, é muito sapato! E dia que chega sapato aqui na Sapato, é assim, uma festa, uma delícia. E olha, gente, tem de todas as cores, de todos os modelos. Eu tô vendo que tem muito sapato colorido. Olha esse azul! Uuuuh! Maravilhoso! Você viu que tom de turquesa bonito, gostoso? Parece que você tá vendo o mar, não é? O céu! Gente, olha isso! Esse outro amarelo também é lindo. Sabe que eu tô impressionada? Como chegaram sapatos, por exemplo, tem sandália, tem escarpão. Essa aqui é uma outra sandália, num outro tom de nude. Quer dizer, cores e modelos variados, diversificados. Cores, modelos variados, diversificados. Então, chegou Skypan, chegou Anabela, chegou sapatilha, chegou rasteirinha, chegou tudo! E uma delícia, toda a numeração. Tem melhor? Não tem melhor. Agora, me fala uma coisa. O sapato, a sandália, colorido, faz uma diferença enorme na roupa. Dá um up na roupa. Dá um super up na roupa. Muda uma roupa, né? Eu hoje tô com a minha de beijinho, que eu adoro. Mas dá uma super sofisticada. A cor no sapato traz luz na roupa, né? Gente, olha isso! Olha essa vermelha! Gente, é tanto sapato que a gente não sabe nem o que mostrar. Olha essa vermelha! É um corte a laser! Linda de viver, né? E ele faz esse ankle boot, que é tudo de bom. Chega no peito do pé, parece que veste o pé, né? Gente, é lindíssimo! E olha! Olha essa sapatilha! Não, são tantos os modelos! A sapatilha, olha que linda, gente! Ela é em metalacê e ela tem um bordado em branco. Metalacê bordada e com essa palmilha Comfort, que pra quem gosta, essa linha Comfort é muito agradável, muito confortável aos pés, né? Olha esse escarpão preto! Ai, gente, eu não aguento, né? Eu vou olhando as coisas que estão perto. Gente, fora os tradicionais, olha isso! Gente, um sapato desse é eterno! E todos esses sapatos, R$ 49,99! Qualquer par, R$ 49,99 e ainda melhor! Na compra de dois pares, o terceiro é um presente da sapato pra você, três pares por R$ 100,00! Gente, tem muita coisa! Eu tô olhando aqui, tem sapato que não acaba mais. Olha esse já, onde a gente olha, tem sapato! Olha essa sandália! Que linda! Não, linda de viver! E essa tem cores, e ela tem nesse preto e tem no blue jeans também. E todos os modelos, assim, tem numeração? Lógico, é importante a gente falar que a sapato é uma ponta de estoque. Então, assim, às vezes tem um número, não tem outro, mas eu tô vendo pela leva que chegou, que tem muita numeração. Quer dizer, esses modelos têm tamanhos variados. Tamanhos variados, tem toda a numeração. Como você disse, a gente é uma ponta de estoque. Então, às vezes, o que tem no sete, não tem no cinco, não tem no oito, mas tem variedade em todas as numerações. E qualquer par por R$ 49,99, na compra de dois, o terceiro é um presente da sapato pra você. Três pares por R$ 100,00! Gente, quer dizer, sai R$ 33,33! R$ 33,00 um par de sapato. Gente, é um milagre! Eu acho fantástico a gente conseguir fazer esse trabalho. Tem que vir aqui pra sapato pra conferir. A gente tá aqui na rua João Penteado, esquina com a Garibaldi. Vem pra cá conferir, vale a pena!